Fala galera, opa, o raposo aqui de novo aqui galera Estou com serviço aqui pra fazer aqui, mas eu acho que não sei se vai dar certo não Se der certo, beleza, se não der, só outra frontal mesmo, só outro tost esse aparelho que tem que comprar aqui É que eu, ó, vou ligar o aparelho aqui pra vocês verem aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem aqui, ó Tost não tá funcionando, aqui ó Não vai pra lugar nenhum, ó Vou clicar a outra mão aqui, deve ser que tá sem louvo, ó Parou Deixa eu focar aqui pra vocês aqui, ó É, será que eu consigo resolver isso? Vamos tentar, galera? É isso aí, tost não funciona, entendeu? Não tem como ir pra lugar nenhum, fazer as configurações de telefone Vamos lá Tirar a bateria, né? Vamos tentar, né? Serviço delicado isso aqui pra poder remover essa frontal aqui Já removi os parafusos aqui, como vocês estão vendo Pra ficar mais fácil E vamos, primeiro passo, vamos aquecer um pouquinho aqui pra facilitar aqui, tá? Certo Vou pegar a estação aqui, ó Deixa eu botar aqui mais uns 200 graus, tá bom Aqui que eu vou só facilitar aqui, tá bom Vou abaixar que tá muito alto a temperatura 150 graus, acho que tá bom Vou balançando a câmera aqui, né? Só pra facilitar na hora retirada aqui, certo? É um vídeo aqui que eu tô tentando, né? Porque é difícil, né? Não sei o que aconteceu com esse telefone Vou botar aqui pra ver agora Vamos lá, galera Já removi os parafusos Isso aqui é uma espátula da Yashon muito boa, né? Bem arriscado a mexer com esse aparelho aqui, cara Aquecer mais um pouquinho, galera Tô esquecendo só do detalhe, que é de... De remover aquela tampinha onde fica o flex do conector do LCD Certo? Vamos aqui remover essa tampinha aqui, certo? E vamos desconectar o flex aqui do... Do LCD Deixa eu ver aqui Tá quase saindo Isso é complicado, maravilhoso Não sei nem se vai dar certo isso Vamos lá Vamos lá Opa Vamos lá Remover aqui, galera Certo? Agora vamos no primeiro ponto aqui Vamos remover a placa aqui do aparelho Deixa eu pegar uma chave aqui, galera Deixa eu pegar umas chave filha com isso aqui Deixa eu pegar uma chave filha com isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que essa aqui é filips Vamos ver Deixa eu ver Galera Isso aqui é um J5 Vou guardar aqui pra não perder Tira aqui o Flex da câmera frontal Bota aqui Coletor do fone de ouvido Certo E vamos pegar a placa Vamos deixar aqui Agora vou aquecer Opa galera Vou dar uma aquecida aqui galera Se eu consigo remover esse display aqui Pra ver se negócio do touch Ver se tem solução Alguma coisa deu de errado Aquecer aqui pra poder amolecer Amolecer a cola Se bem que esse frontal aqui já deve ter rodado Bastante, deve estar até mais fácil de sair Vamos aqui com a espátula aqui bem devagarinho Isso Viu com a cola já como é que já viu O fone de letrana aqui Bastante cuidado Pra não danificar Certo Vamos pro outro lado aqui Aquecida aqui mais aqui Pra ver se é moleque aqui Tá balançando aqui Tá balançando aqui que eu tô com a câmera aqui Do meu J7 Prime Tá encostando aqui na minha máquina De estação De estação de ar De estação de solda Deixa eu botar aqui Descansando aqui Não viu Já foi penetrando mais Um serviço que requer calma E a gente não sabe se vai dar certo Porque esse display aqui é muito fino Coloca aqui esse cartão aqui Esse cartão aqui tá muito grosso aqui Pronto Opa Consegui aqui Agora a gente vai aqui movendo Opa Mais um pouquinho aqui galera Sempre movimentos repetitivos Pra lá e pra cá Pra não deixar calor só no ar É só Aqui já tá saindo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Saiu aqui Consegui remover aqui Certo Agora já vamos ver aqui O negócio do tocho aqui Vou tentar né Vamos lá Vou desconectar aqui O tocho aqui Vou puxar aqui Vou fazer uma pequena limpeza Se der certo Beleza Caso contrário O cliente vai chorar Um pouco aqui Um pouco aqui De álcool Zocopílico Certo Baixar aqui Vou baixar aqui a temperatura Só pra eu Vou jogar um calorzinho aqui Tá bem baixa a temperatura Pronto Pronto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Acho que se não está mais um pouquinho Acho que ainda está um pouco Pronto Agora vamos lá Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui encaixar Deixa eu levantar aqui Deixa eu levantar aqui Deixa eu levantar aqui Deixa eu levantar aqui Deixa eu focar aqui Pra vocês verem aqui É O foco aqui está ruim Vou tentar encaixar aqui Levantei a presilha Vou encaixar Temperatura está bem baixa 70 graus Tá bom Agora vamos testar o aparelho Galera Vamos ver Se der certo Beleza Caso Não podemos fazer nada Faz parte da vida Certo Certo A gente coloca aqui A gente coloca aqui O conector das teclas sensíveis Sensíveis dos aparelhos Câmera frontal Flash frontal Maracutaia Parafusinho Podemos esquecer Da placa Abaixa aqui Pronto Fixou Agora aqui A gente vai fazer O seguinte Para testar Esse aparelho Minha estação Agora aqui Desligou Né Vocês estavam vendo o barulho Vou botar aqui Para vocês aqui Verem Eu estou sozinho Aqui Depois eu colo Vou só testar Se não funcionar Fica a maracutaia No escuro Não está chegando Nada Nessa maracutaia Deixa eu ver aqui Passou Deixa eu colocar a bateria Vamos ligar Vamos ligar o aparelho Viu Consegui remover Sem quebrar Pelo menos Isso eu fiz Fiz a maracutenga Agora Agora vamos testar O tocho Para ver se deu certo O que eu fiz Aí Deu certo Só correr Para o abraço 180 conto No bolso do papai Vamos lá Opa Maracutaia Olha Seu raposo Próximo Deixa eu ver aqui Calma aí Deixa eu descer aqui Calma aí Opa Não está muito bom Também não Calma aí Opa Aqui funcionou Funcionou aqui A gente está Sem o wi-fi Opa Galera 7 5 7 8 3 6 5 6 O outro aqui Não vou falar As novas aí Vai me roubar Conectando a file E Senha incorreta Mas resumindo O vídeo era só para Funcionar o tocho Né galera O tocho não funcionou Viu É isso aí galera É que Eu conectei a senha errada Do wi-fi Mas o tocho Agora voltou a funcionar Entendeu galera Ó Viu Gostou Dá um like aí É muito arriscado Fazer esse procedimento Mas O cliente já estava perdido Eu falei Coloquei o risco dele Na quebra de tela Ele aceitou Então papai É 180 Valeu galera Um abraço Tchau Fui Dá o like Gostou aí Raposo da viola Olha o tocho funcionando agora Tchau galera Se inscreve no canal E dá o joinha Fui Tchau Tchau Obrigado.